Boa noite amigos. Esta semana você está acompanhando aqui no Canal 100 o histórico torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. O primeiro a reunir as principais equipes do país. O Cruzeiro que tinha sido campeão da Toça Brasil, goleando o Santos por 6 a 2, era o bicho papão da competição. E veio o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo com um time de estrelas. Piazza, Custão, Natal, Evaldo, Dirceu Lopes e companhia. A grande novidade do Flamengo era a Demar Pantera. 53 mil pessoas foram ao Estádio Mário Filho nesta quarta-feira à noite, neste jogo no dia 15 de março de 1967. Flamengo e Cruzeiro, um show de futebol. Quem foi ao Maracanã ver a equipe de Custão, campeã brasileira do clube, veria, entanto, um Flamengo novo, impetuoso e irresistível. Para a maioria, os mineiros eram os favoritos. Mas, desde o início, a equipe carioca produzia uma exibição primorosa, obrigando a defesa contrária a se descebrar. E os rubro-negros conquistavam o seu primeiro gol. E um time bem armado, como o do Cruzeiro, com alguns traques da melhor linhagem, esperava-se uma reação imediata. Mas o Mingo estava exuberante com seu novo ídolo, a Demar, marcando outro gol. Vejam de novo como o Pantara entrou pelo gol adentro. No Cruzeiro é bom de que ver um Custão jogar, dominando a bola com extrema habilidade. Mas essa era uma noite inteiramente rubro-negra. mais a Demar, mais Flamengo. O entusiasmo dominava a equipe carioca que lutava por uma vitória maior ainda. Mas o Cruzeiro esteve a ponto de diminuir a diferença. Foi um primeiro tempo corrido, mesmo com o campo molhado. E na etapa final, o ritmo do jogo não caiu. Outro grande craque do Mingo, Zezinho, inferido com a bola no pé. De tanto correr e lutar, Zezinho acabava machucado e fora de ação. O Cruzeiro continuava se empenhando a fundo. Queria sair de campo com pelo menos um gol de honra. E veio a oportunidade neste penalti. Mas no arco, Marco Aurélio não deixava passar nada. E o Flamengo ainda tinha fôlego para outras investidas. Uma grande vitória sobre o campeão brasileiro de clubes, mostrando o novo Flamengo, a maior torcida do Brasil.